Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã deste sábado 18 de setembro de 2021, vamos aqui mais uma vez atualizando a obra nesta manhã de hoje e ontem à noite tivemos um podcast super legal com as meninas no Linha de 3, pela primeira vez recebi três pessoas ao mesmo tempo, foi bem bacana, curte aí, está lá na playlist do Papo de Obra. Pessoal, manhã deste sábado de muita movimentação, a gente já percebe que ali na frente, estou passando aqui por baixo da grua, vou entrar pela lateral aqui do estádio, para mostrar que as arquibancadas já vão tomando forma, estão faltando apenas dois grandes vãos lá na frente, um pouco mais na parte, lá da esquina, na parte do prédio 4. Enquanto aqui, neste primeiro plano, vamos aproximando por aqui, estava de olho na grua também, vamos aproximando e mostrando que estão preparando a concretagem dos vãos entre as arquibancadas por aqui, se você perceber lá no alto à direita do vídeo, no prédio 5, esses vãos já foram preenchidos, enquanto aqui, ainda falta esse trabalho para ser feito, eles estão preparando ali logo abaixo, as ferragens, deixa eu só ajeitar, a turma aqui, estão chegando aqui perto, tem uma turma envolvida aqui nessa operação, preparando também essa atividade, o pessoal ali verificando esses vãos, é um vão ali cheio de ferragens, alguns mais longos, outros mais curtos, enquanto aqui, a gente percebe o pessoal preparando justamente essas formas e as ferragens por ali, o pessoal subindo com parte delas, o rapaz ali subindo com a ferragem nas mãos, vão fazer essa amarração por aí, para só depois virem com tudo, concretando essa área, e aí vai ficar como se fosse uma peça única, vai ficar bem bonito, por sinal, e essas arquibancadas vão até lá do outro lado, dá para ver lá do outro lado, justamente o que a gente falou, a gruta aqui em cima, só conferindo por aqui, vamos andando um pouco mais à frente, aqui também parece que estão fazendo esse trabalho, de preparação para essa concretagem, enquanto ali na frente, a gente percebe um trabalho acontecendo, nesse terceiro vão aqui da esquina, estão faltando ali, pouco mais de 10 degraus para fechar aquele espaço, e agora o último espaço para ser fechado vai ser, vão ser esses dois aqui, aqui ó, tem esse primeiro, onde a altura já passou da metade, e aquele outro sendo trabalhado nesse momento, inclusive ontem a gente mostrou, nesse ponto, tem mais degraus lá embaixo, ó, armazenados e foram colocados aí no piso, esperando a instalação, aquela quantidade talvez já seja suficiente, para fechar toda essa área aqui, mas vamos chegando aqui um pouquinho mais perto, aproveitar aqui esse momento de tranquilidade, ó, e é isso que a gente está falando, ó, quatro degraus acima daqueles, aqueles quatro primeiros, eles ficam de certa forma suspensos por ali, ó, dá para ver no cantinho da tela, que embaixo dos próprios degraus ali, tem uma estrutura de madeiras, de escoras ali, segurando essas peças ali no lugar, não sei como vai ser esse preenchimento aí depois, de que maneiras vão ser sustentadas, né, talvez com a concretagem já segure ali, mas não sei se vai ter outra peça não, enquanto aqui embaixo, ó, já tem mais degraus para subir, daqui a pouco esses mesmos degraus devem subir por aqui, com o pessoal lá embaixo já trabalhando, pronto, isso, agora é bem cedinho ainda, né, então daqui a pouco o ritmo acelera e a gente vai ver toda essa área aí sendo preenchida, talvez consigam fechar tudo isso hoje ainda, ó, nessa parte aí são cerca de, ah, deve ter uns 20 e poucos degraus faltando por aí, sei lá, então talvez até menos que isso, né, talvez aí esse fim de semana, até segunda-feira, toda essa área esteja finalmente preenchida por aqui, ó, o primeiro torcedor já está ali, ó, o cara já está sentado ali nas arquibancadas em uma das posições que a gente vai ver o jogo, por ali, a vontade de ele entrar na obra e sentar por aqui também, mas não tem jeito não, então vamos aproveitar esse momento e dar uma navegada por aqui também, ó, aproveitar esse momento de tranquilidade, lembrando que aqui em cima tem uma das tesouras que foi instalada ontem, né, a primeira peça desse tipo foi instalada no fim da tarde de ontem e ela está bem aqui, ficou bem bacana por sinal, vou evitar passar aqui por baixo, vou passar por cima mesmo, porque eu não sei se ficou algum cabo menor aqui, mais estreito pela parte de baixo, né, então para garantir vou passar aqui por cima mesmo para a gente ir fechando essa primeira passagem pela arquibancada, já quase totalmente preenchida passando aqui por cima, a gente vê que também tem trabalho acontecendo, a próxima área a termos degraus instalados após a finalização do prédio 4, deve ser aqui realmente o prédio 3, esse um pouco mais abaixo aqui, onde os jacarés já estão presentes também, ó, passando por cima da estrutura, vou chegar até a lateral, tem que dar aquela conferida aqui na grua passando baixinho aqui, vamos ver se eu consigo ver o que está acontecendo por aqui, vou descer pela lateral, um pouco mais seguro e descendo por aqui vou virar pela esquerda e aí a gente acompanha que estão parece que estão trabalhando ali também na concretagem entre os vãos dos jacarés por ali, ó chega lá um pouquinho mais perto aí, daqui de que esse vão aqui vai dar para ver, ó, também colocaram aqui mais uma dessas treliças, né, aqui no prédio 7 a primeira por esse lado, tinha muito tempo que não tinha um peço naquele outro local chegando até aqui dá para ver ali que realmente é isso mesmo, estão trabalhando na concretagem aqui dessas peças finalizando com o processo de cura os degraus vão subir e devem subir em breve também, eu vou então aproveitar e terminar mais um dos vídeos por aqui se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí Tchau. Tchau.